Sim, não está tomando o truco? Não está tomando o truco? Não está tomando mal Ê? Não está tomando mal, está aqui o meu lado O Rafael Moraes, instrutor Rafael Moraes? O Instituto... Que instrutor a gente tem que ver? É Dá uma escola, Pedro Não, ômega Não, não, não Nós ficamos lá hoje